Tudo muda o tempo todo no mundo, né? E a Coreia, que já foi um dos países mais pobres do mundo, hoje está bem na moda! Tem K-PAP, novela, tecnologia e… Coreano! Quem? Os homens coreanos? Hmm, também! Mas o que estou falando mesmo é do idioma coreano, que surpreendentemente está se tornando cada vez mais popular! Ou no original! 한국어는 갈수록 인기를 끌고 있네요! O idioma coreano está se tornando cada vez mais popular! Vamos olhar a frase em detalhes, enfatizando o significado! 한국어 é o idioma coreano, seguido da partícula de tópico 는! 갈수록, que dizer cada vez mais ou à medida que! 인기를 끌다, significa atrair popularidade! E a estrutura, Goi-ta! Equivali ao gerundio! Tipo, está fazendo algo! E a terminação! Ne-yo! Demonstra surpresa ou admiração! 한국어는 갈수록 인기를 끌고 있네요! 한국어는 갈수록 인기를 끌고 있네요! Interessante, né? Podemos usar essa estrutura para falar de outras coisas que estão ficando cada vez mais famosas! Como é claro, o K-pop! K-pop em coreano é K-pop! K-pop em coreano é K-pop! Como termina a embatim, usamos a partícula 은! Consegue completar a frase? E-su! K-pop은 갈수록 인기를 끌고 있네요! O K-pop está se tornando cada vez mais popular! O que mais? Ah, os e-sports! Os jogos eletrônicos! E-sports em coreano é E-sport! Como não tem batim, debemos usar a partícula 은! Agora, tente montar a frase! Muito bem! E-sport는 갈수록 인기를 끌고 있네요! Os e-sports estão se tornando cada vez mais populares! Outro tema que está crescendo também na Coreia é o vegetarianismo, ou 재식 주위, em coreano. Novamente, a palavra não tem batim. Você já sabe qual partícula usar, né? Então, vamos formar a frase! Ótimo! O que mais está ficando na moda, ou mais comum? Que tal montar a frase e comentar aqui embaixo? Não deixe de se inscrever no canal do Coreano Online e ativa o sininho para acompanhar tudo de bom que postamos aqui! Continue aprendendo com a gente nessas duas aulinhas! Até a próxima! 안녕히 계세요!